Opa! E aí pessoal! Vocês chegaram mais cedo, né? E pegaram lavando as mãos. Não dá para apresentar um programa sobre segurança da panificação sem higiene, né? Olá, bem-vindos a mais um 100% Seguro Panificação, a série sobre segurança e saúde no trabalho, com dicas e informações que têm tudo a ver com os desafios que você enfrenta no seu dia a dia. Hoje vamos falar sobre um tema de fundamental importância, que são os hábitos de higiene pessoal na panificação. Quem trabalha com alimentos que serão vendidos para o público, como é o nosso caso, precisa levar a higiene pessoal muito a sério. Afinal, a sua higiene afeta a saúde e a segurança de todas as pessoas que consomem os alimentos que passam pelas suas mãos. Mas, além de ser importante para os clientes, manter uma boa higiene é fundamental para a sua própria segurança e saúde. Hoje nós vamos mostrar alguns cuidados básicos, que fazem muita diferença. Então preste atenção nas dicas e informações que preparamos para você, ok? As boas práticas de higiene fazem bem para a sua saúde e ajudam a evitar acidentes. Então é importante adotar hábitos que vão muito além das recomendações básicas de tomar banho e escovar os dentes diariamente e de sempre usar toalhas e roupas limpas. Além disso, você que manipula alimentos deve se preocupar com a própria higiene para impedir contaminações durante as etapas de manuseio, produção, armazenamento e comercialização. Então vamos ver como cuidar da sua saúde e da segurança dos alimentos que você produz? As mãos são muito usadas na panificação e devem estar sempre limpas, com unhas curtas e sem esmaltes. Além disso, você precisa lavar as mãos com regularidade. Ao chegar ao trabalho ou ao trocar de atividade, depois de manusear materiais de limpeza, usar o sanitário, se coçar ou espirrar, por exemplo. Na hora da higienização, primeiro umideça mãos e antebraços com água. Aplique o sabonete líquido bactericida nas mãos. Esfregue e lave as mãos na seguinte sequência. Começando pelas palmas, depois no dorso e antebraço. Passe para o espaço entre os dedos e o polegar. Esfregue debaixo das unhas e nas pontas dos dedos. E termine lavando as articulações e os punhos. Todo esse processo deve durar um minuto. A seguir, enxague bem e seque com toalha descartável e não reciclada ou outro sistema seguro. Não use toalhas coletivas. E finalize utilizando álcool em gel. Lembre-se de lavar a torneira e de fechá-la com toalha descartável se ela estiver abertura manual. Higiene pessoal é muito importante para mantermos a nossa saúde. Então se liga agora para saber como higienizar seus EPIs. Equipamentos de proteção individual, EPIs. Sempre siga as regras sobre o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Outro cuidado importante é a limpeza desses equipamentos que te acompanham no seu trabalho. Mantenha os aventais de PVC sempre limpos. Ao fim do dia, lave com sabão neutro ou detergente e deixe secar a sombra. Mantenha seus calçados de segurança sempre limpos e não se esqueça de também usar meias limpas todos os dias. Ao acabar seu turno, deixe eles descansando na sombra, se possível em local arejado. Luvas descartáveis devem ser jogadas fora após o uso. Mas luvas de segurança duráveis devem ser lavadas ao final do dia com sabão neutro e secados à sombra. Se a análise preliminar de risco do seu local de trabalho indica o uso de protetores auriculares do tipo concha, você deve fazer a higienização deles com álcool e papel toalha. Vestuário Troque de uniforme diariamente, lavando-os após cada uso e não os vista fora do ambiente de trabalho. Coloque sempre a touca antes de colocar o uniforme. Isso evita que os fios fiquem soltos nas costas. Adornos como brincos, anéis, relógios e pulseiras não podem ser usados, pois podem enganchar em máquinas e equipamentos e provocar acidentes, além de aumentarem o risco de contaminação dos alimentos. A proibição do uso de adornos é tão importante para a sua segurança quanto o hábito de lavar bem as mãos é fundamental para a sua saúde. Assim, retire todos os adornos antes da primeira higienização do dia e só volte a colocá-los após a conclusão da jornada de trabalho. Que tal? Não é difícil seguir esses conselhos, não é? E pode acreditar que eles farão toda a diferença. Em caso de dúvidas sobre a limpeza do seu uniforme e seus IPIs, procure o responsável pela área. Ele, com certeza, vai poder te ajudar, ok? Por hoje vamos ficando por aqui, mas espero você para o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau! Tchau!